Hoje eu vim falar de tendências. Todo mundo está me perguntando quais são as tendências do momento. Bom, eu queria dizer para vocês que vai ser tudo. Eu nunca vi uma época que permite tanta coisa como agora. Nós temos influência dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, 60. Os anos 70 continuam fortíssimos, os anos 80, a influência disso, que eu ouvi até com esse blazer em homenagem, essas cores. Uma influência 90, um minimalismo, um excesso, um futurismo, o folk. A moda está permitindo tudo. Cada estilista está pegando as suas referências. Um ótimo exemplo é o Alessandro Michele. Ele pega referências nos anos 70, ele pega referências nos anos 30, 50, no futurismo. Mistura tudo e lança uma coleção que a garotada está adorando. Porque ela tem identidade, uma identidade própria. E por que a gente tem tantas tendências ao mesmo tempo? Por quê? As marcas desfilam lá fora a próxima coleção. Então eu vou dar um exemplo para vocês como é que está funcionando agora. As marcas lá fora estão desfilando verão 2019 e 2020. Nas lojas, a gente tem o 2018 e 2019 no Brasil e o inverno 2019 no mundo. A gente tem três estações simultâneas. Se a gente pensar que hoje a gente é um mundo global e a gente tem informação de todos os cantos do mundo. Então a gente tem três estações ao mesmo tempo. Cada estação com mais ou menos quatro tendências. No final a gente tem 12 tendências ou mais que acabam refletindo num pouco de tudo. A moda cada vez mais prega você ter a sua própria identidade. Isso é o diferencial. Então vamos usar isso a nosso favor. O que você mais gosta? Assista aos desfiles, compre as revistas, vejam as blogueiras ou quem mais que vocês quiserem. Mas veja aquilo que te favorece. O que combina com o seu corpo? O que combina com você? O que tem a ver com a sua personalidade? E eu particularmente estou gostando muito desse momento. Porque eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para a tendência. Eu ligo para o que combina comigo. Para o que me cai bem. Outro dia eu fui entrevistada e me perguntaram. Qual a tendência que você mais gosta? A que combina mais comigo naquele determinado momento. Eu acho que pegando isso como referência. Você pode sim pesquisar. Quais são as peças que te favorecem? Você combina com uma silhueta mais longilínea? Ou você gosta de uma coisa mais romântica? Eu fiquei sabendo que nas próximas estações vai ter muito floral. Existem os maxis e aqueles pequenininhos. Vão ter muitos lisos. Quando a gente pensa em uma onda futurista. Uma coisa mais anos 90 ou até 2000. Ela é mais minimalista. Também cabe. Se você é romântica tem espaço para você. Se você é minimalista tem espaço. Se você gosta de uma coisa um pouco mais western. Mais folk. Está de volta o couro. Está de volta o jeans. E o jeans gasto. Está de volta as cinturas altas. Mas também quem fica bem com a cintura baixa. Ela está voltando. Eu vou ser muito sincera. É tudo gente. É tudo. As marcas estão criando o novo. Porque elas sempre criam o novo para vender. Então quem fez uma coisa na estação passada. Está fazendo uma diferente agora. Mas se você usar tudo. Você perde um pouco uma identidade. Cada um tem aquilo que combina mais consigo. Eu fiz diversos vídeos mostrando como você pode se conectar mais com você. Isso é muito importante nesse momento. Entenda quem você é. Você é mais minimalista. Você é uma pessoa que gosta muito de uma estética nos 70. Você tem um corpo que favorece isso. Você gosta de uma coisa mais romântica. Qual o seu caminho? Qual a imagem que você quer passar para o mundo? Entenda isso. Foque. E comece a se divertir. Porque a moda está aí para divertir você. E ajudar você com o seu estilo a construir uma imagem que te favoreça. E esse ecletismo está muito presente também na decoração. No design de interiores. Que bebe da mesma fonte do design de moda. A sua casa hoje tem que refletir o seu estilo. Quais são as suas referências? Permite diversas misturas. Eu costumo dizer que os decoradores, os design de interiores hoje, tem que ser quase styles. Porque o principal desafio deles é combinar diferentes décadas, diferentes estilos, criando um ambiente harmonioso. Harmonia é a palavra-chave talvez para essa estação. Gostou? Quer saber mais? Fica de olho aqui nos vídeos que eu vou te contando. E clica no sininho, porque assim eles te avisam sempre do próximo. O que eu vou te contar é muito melhor.